Uma estrela gigantesca está morrendo diante dos nossos olhos. Quando explodir, poderá brilhar mais do que a Lua ou destruir tudo ao redor. O nome dela? Battle Jelsie. Essa é a estrela mais misteriosa da constelação de Órion. Já foi adorada por civilizações antigas como um deus no céu. Hoje, ela nos intriga por um motivo diferente. Pode estar prestes a explodir em uma supernova. Mas o que isso significaria? Será que essa explosão cósmica colocaria a Terra em perigo? Ou seria o espetáculo mais incrível da história da humanidade? Prepare-se para uma jornada pelo tempo, pela ciência e pelos mitos, porque os segredos de Battle Jelsie vão te surpreender. Battle Jelsie não é só uma estrela. É um verdadeiro titã cósmico. Se ela fosse colocada no centro do nosso sistema solar, sua superfície ultrapassaria a órbita de Júpiter. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte seriam engolidos como migalhas por um forno estelar incandescente. Seu volume é tão colossal que caberiam mais de um bilhão de sóis dentro dela. Sua coloração avermelhada já indica que é uma estrela fria, fria para padrões estelares, com temperatura em torno de 3.500 graus Celsius, metade da temperatura do nosso Sol. E apesar disso, ela brilha com intensidade equivalente a cerca de 100 mil sóis, graças ao seu tamanho gigantesco. Mas o que realmente tem deixado os astrônomos em alerta é o comportamento estranho e errático dessa supergigante vermelha. Nos últimos anos, Battle Jelsie escureceu de forma dramática, depois voltou a brilhar e até mudou de forma. Sim, uma estrela mudando de forma. Parece coisa de ficção científica, mas é real. Battle Jelsie está nas fases finais de sua vida. Já esgotou o hidrogênio e agora queima hélio, carbono, oxigênio e outros elementos pesados em seu núcleo. Isso cria uma pressão extrema e instabilidade. Seu núcleo pulsa, colapsa e se expande como um coração gigante prestes a parar. Cada fase de queima é mais curta que a anterior, enquanto a queima de hidrogênio durou milhões de anos, a de oxigênio pode durar apenas alguns meses. Esses processos liberam quantidades absurdas de energia. Ondas de choque atravessam a estrela, fazendo-a pulsar como um tambor cósmico. Imagine uma estrela tremendo de dentro para fora, como se estivesse tentando se manter viva. A gravidade luta contra a pressão da radiação até o último segundo. Quando a gravidade vence, o colapso é inevitável. E quando esse coração falhar, um clarão cortará o céu. Um estrondo atravessará o vazio do espaço. E então, BOOM! A explosão mais poderosa que podemos testemunhar em uma galáxia. Para se ter uma ideia, uma supernova pode liberar em segundos mais energia do que o Sol emitirá durante toda a sua vida. No final de 2019, Betelgeuse perdeu mais de 60% do seu brilho em poucas semanas. Astrônomos ficaram em choque. Teria chegado o momento? Estudos revelaram que o escurecimento foi causado por uma gigantesca ejeção de poeira estelar, uma tosse cósmica de uma estrela moribunda. Mas isso só aumentou as preocupações. Esse tipo de comportamento é típico de estrelas prestes a explodir. Betelgeuse está atualmente em um estado de completa instabilidade. Ela já não possui o formato de uma esfera perfeita, mas sim uma massa distorcida devido a violentas erupções magnéticas. Seu ciclo de brilho está desregulado, o que é um claro sinal de caos em seu interior. Além disso, a estrela está ejetando matéria a uma velocidade 10 mil vezes maior que a do Sol e apresenta pulsações anormais, indicando um profundo desequilíbrio em suas camadas internas. Outro fator preocupante é sua rotação. Betelgeuse gira mais rápido do que o esperado para uma estrela tão inchada. Isso pode estar relacionado a uma fusão antiga com uma estrela companheira, o que explicaria tanto sua instabilidade quanto sua assimetria. Todos os sinais apontam para o mesmo destino, uma supernova inevitável. A única dúvida é quando. Alguns cientistas dizem que pode ser em milhares de anos. Outros acreditam que pode ser a qualquer momento. E se fosse hoje, o que aconteceria com a Terra? Uma supernova de Betelgeuse seria visível até de dia. Por semanas, ela brilharia mais do que a lua cheia. Em algumas regiões, você poderia até ler um livro à noite sem luz artificial. Ela seria vista de qualquer ponto da Terra e poderia inspirar uma nova era de descobertas astronômicas. Mas e os riscos? A boa notícia, Betelgeuse está a 642 anos-luz de distância. Longe o suficiente para não nos afetar diretamente com radiação ou calor. Contudo, cientistas ainda monitoram possíveis efeitos indiretos, como a chegada de partículas de alta energia ou mudanças sutis na ionosfera terrestre, que poderiam interferir em comunicações, ainda que minimamente. Se estivesse a menos de 50 anos-luz, a radiação de uma supernova poderia danificar seriamente a camada de ozônio da Terra. Mas, felizmente, Betelgeuse está bem mais distante que isso. E o simbolismo? Essa estrela tem um poder simbólico enorme. Civilizações antigas a observavam com temor e reverência. Para os egípcios, Betelgeuse fazia parte da constelação de Sá, a representação celestial de Osiris, deus da morte e renascimento. Seu brilho avermelhado lembrava o sangue divino. Alguns templos, como o de Hathor em Dindera, estavam alinhados com ela. Há relatos de uma estrela que se apagou e depois voltou. Teriam testemunhado um escurecimento como o de 2019? Os gregos haviam como o ombro direito de Órion, o caçador celestial. Para eles, Betelgeuse era um presságio. Pitolomeu a chamava de Estrela da Mudança. Em 1140 a.C., quando ela apareceu ao lado de um eclipse lunar, sacerdotes previram a queda de reis e, pouco tempo depois, a civilização micênica colapsou. Do outro lado do mundo, os maias chamavam Betelgeuse de Shakiek, a Estrela Vermelha. O templo El Caracol em Xichen Itza foi construído para observá-la no solstício de inverno. Em 1022 d.C., um cometa passou perto da estrela. Logo depois, uma seca assolou a região. Coincidência? Até os chineses imperiais registraram em 1805 d.C. que Betelgeuse brilhou como fogo por meses. Uma supernova? Quem sabe? E os aborígenes australianos? Para eles, Betelgeuse era o Belly Berry, um caçador apaixonado pelas sete irmãs, e sua luz vermelha era sinal de emoção intensa. Para esses povos, mudanças em seu brilho eram prenúncios de grandes eventos. Hoje, telescópios como o Hubble e o James Webb observam Betelgeuse constantemente. Em 2022, detectaram ejeções violentas de matéria, uma espécie de suspiro final. O telescópio ALMA também revelou assimetrias em sua atmosfera, sugerindo convulsões em seu interior. Astrofísicos usam modelos computacionais complexos para simular o momento da explosão. Cada variável é considerada massa, velocidade de rotação e composição química. O problema é que essas variáveis mudam constantemente. E quando ela explodir, o que veremos? Imagine acordar e ver dois sóis no céu. Betelgeuse brilhará tanto que ofuscará Vênus. Durante os primeiros dias, será um ponto de luz inconfundível, visível até o meio-dia. Nas semanas seguintes, seu brilho atingirá o auge, superando todas as outras estrelas e planetas. Esse brilho não será como uma explosão súbita. Ele crescerá progressivamente até atingir o pico e depois começará a enfraquecer. A supernova poderá ser visível por até um ano inteiro, dependendo de sua intensidade e das condições atmosféricas da Terra. E o espetáculo não termina com o brilho. Após a explosão, os restos da estrela se espalharão pelo espaço, criando uma nebulosa de gás e poeira. Essa nebulosa poderá ser visível por séculos, como acontece com a Nebulosa do Caranguejo, que se formou após uma supernova registrada por astrônomos chineses em 1054 DC. Dentro dessa nebulosa, provavelmente surgirá uma estrela de nêutrons, um objeto extremamente denso com massa maior que a do Sol, comprimida em apenas alguns quilômetros de diâmetro. Em casos mais extremos, o colapso pode até formar um buraco negro estelar. Para os astrônomos, será uma oportunidade única de estudar a morte de uma estrela em tempo real. Telescópios do mundo todo entrarão em alerta máximo, transmitindo ao vivo as imagens do evento. Será um momento de união entre ciência, educação e humanidade. E para nós, aqui na Terra? A maioria das pessoas nunca verá um evento astronômico tão marcante em vida. Uma supernova tão próxima e tão brilhante não acontece há mais de 400 anos. A última visível a olho nu foi em 1604, registrada por Johannes Kepler. Se Betelgeuse explodir durante a nossa geração, será como testemunhar um capítulo da história do universo se desenrolando diante dos nossos olhos. Será uma lembrança que atravessará gerações. Professores levarão estudantes para observá-la. Pais apontarão para o céu à noite e dirão, Eu vi isso acontecer. E aí, curtiu essa viagem cósmica? Se Betelgeuse explodir durante nossa vida, você será um dos poucos humanos na história a testemunhar isso. Uma explosão que começou há mais de seis séculos, viajando pela escuridão do espaço para chegar aos nossos olhos. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você acha que veremos essa supernova com nossos próprios olhos? E como você se sentiria se um segundo sol surgisse no céu? Se você ama o cosmos, fica por aqui. Obrigado por ver o vídeo. Vou deixar um vídeo aqui pra você. No Egito, hieróglifos que parecem representar helicópteros, tanques e até submarinos. Será? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.